Parabéns ao povo de Batalha e toda a região, uma grande indústria que vai empregar uma mão de obra direta e indiretamente de quase mil pessoas. É a Bacia Leiteira, a força, uma indústria chegando para movimentar e comprar o nosso leite em batalha. Parabéns, governador Paulo Dantas. Estamos aqui reunidos para trazer a empresa para a batalha, para a Bacia Leiteira, para processar 400 mililitros de leite e gerar 400 empregos diretos aqui para a batalha e para a região. Nós vamos dar todas as condições para que a empresa se instale o quanto antes. Nós já olhamos o terreno, escolhemos o terreno, vamos abrir nos próximos dias o protocolo de intenção e formalizar de maneira definitiva essa parceria que traz prosperidade e melhores dias para o povo aqui de Alagoas. Nós estamos muito ansiosos e animados para que essa empresa venha até a batalha, se instale aqui e mude definitivamente a história do município de Batalha, trazendo e movimentando a economia do nosso município. A nossa TV desde 2019 que a gente já está aqui, inclusive hoje a gente já pega quase 400 mililitros de leite de dia, a pata vai se levantar já com leite, já coleta hoje. Muito bem, doutor. Vamos crescer muito mais e junto com Alagoas, que hoje também faz parte da nossa história, da nossa família, o nosso coração se alega em pensar em Alagoas. Obrigada. Obrigada. Muito obrigada.